Tem badalada, tem São João o padroeiro, tem a pedra de Itapuca, Araribóia guerreiro. Unidos do virador e sua gente, na avenida está presente para lhes cumprimentar. Boa noite cidade sobre, meu pequeno paraíso que vive nos braços do mar. Você, praia grande de outrora, que terói de agora, nossa linda capital. Exaltamos o que trazemos na memória, sua origem, sua história, praia grande da Vila Real. Exaltamos o que trazemos na memória, sua origem, sua história, praia grande da Vila Real. Nesta apoteose, relembramos o calendário, que irá todo bem saudável. Parabéns pelo quarto centenário, sem badalada, tem São João o padroeiro, tem a pedra de Itapuca, Araribóia guerreiro. Sem badalada, tem São João o padroeiro, tem a pedra de Itapuca, Araribóia guerreiro. Unidos do virador e sua gente, na avenida está presente para lhes cumprimentar. Boa noite cidade sobre, meu pequeno paraíso que vive nos braços do mar. Você, praia grande de outrora, que terói de agora, nossa linda capital. Exaltamos o que trazemos na memória, sua origem, sua história, praia grande da Vila Real. Exaltamos o que trazemos na memória, sua origem, sua história, praia grande da Vila Real. Nesta apoteose, relembramos o calendário, que irá todo bem saudável. Parabéns pelo quarto centenário, sem badalada, tem São João o padroeiro, tem a pedra de Itapuca, Araribóia guerreiro. Sem badalada, tem São João o padroeiro, tem a pedra de Itapuca, Araribóia guerreiro. Tem badalada, tem São João o padroeiro, tem a pedra de Itapuca, Araribóia guerreiro. Araribóia guerreiro.